E aí galera do YouTube que fala que sou eu Tia, eu sou Tia, é só agora que eu venho nesse negócio de pause, tem esse negócio aqui que eu consegui sushir, sushir, dar invencibilidade por dois segundos. Tá, continuando. Caraca, se Tanook é o nome dele, anda tão devagar. Parece que ele é o meu tartaruga. Boa, caraca. Aí, vai logo, vai. Espantar eu aqui. É fácil, pronto, acabou. Não tem mistério. Que? Ah não, ah não, ah não. Pera de espanar tanto o monstro. Queria conseguir a invencibilidade agora. É, acho que ficou dois segundos. Caraca, ele tá pescando tanto. Ah, eu tô esquecendo de pegar as moedas. Pronto. Uh, quase tomei dano. Muito difícil mexer essa coisa de controle. Preciso jogar aqui, tá? A minha tronizete criou o pior controle pra não jogar. Ai. Ui, pelo amor. Eu quero atacar só. Tá, pra mim atacar eu vou ter que ir lá pra fora. Ai, Maria. Galera, quando eu botar esse fotógrafo em um desse, eu volto com o vídeo. Então esse fogo aqui me seguindo querendo me matar. Pronto, galera. Voltei. Com a coisa do vídeo que eu tô gravando. Poxa, e só pra lá o fogo. Ô, fogo. Ô, fogo. Ô, fogo. Ô, fogo. Ô, fogarelo. Onde que eu tô? Tô aqui, esse quadrado aqui. Eu tenho um mapa pra ver. Indo para... Para aqui, pronto. Para cá não. Para aqui. Mentira. Ah, que faz mais difícil. Obrigado, jogo. Obrigado. 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 Ai. Ah. Que? Ah, aí não. Aí não. Aí não. Toma. Morreu. Acabou. Bem simples. Eu vou jogar isso aqui, que aí vai pegar. Pronto. Ai, cara, vou ter que ir lá. Pra onde? Pra lá. Não. Eu vou ter que ir pra cima. Não. Pro lado. Hã. Ô, o jogo pausou-se tudo. Nada. Ai. Hum, quase. Não, grita, eu tô gravando. Eu já precisei fazer essa parte aqui também. Então eu não vou passar de novo, não. Vai, Ju. Vai, o fogo. Pronto. Continuemos. Subimos. É uma loja. É, não tem... Ah, tem com o sim. Eu tô com 11 moedas. No jogo. Tá. Ai, o boneco parou de mexer. Ah, eu só peguei. Isso aqui dá o quê? 20% de speed. Velocidade, é claro. Velocidade até boa isso aqui. Eu vou conseguir uma vida quando eu visitar 10 homes. 10 homes como dungeons, tá? Pegar o de velocidade. Que aí eu fico mais rápido, já que esse boneco aqui é lento demais. Eu? Eu não fiz nada com a galinha. Eu acho que eu vou ir pra cá. Jogo, vai, carrega. Pronto. Me teleportou. O quê? Ah, mentira. De novo, aqueles búfalos, não. Bom boquinha. Até os dois. Agora eu me prendi aqui. Vou ter que usar a casa. Toma. Agora eu vou ir lá pra trás. Tô com um aí pra baixo, que é o boss do bambu, que eu sei, né? Já lutei contra ele, porque eu... Como eu falei, já joguei esse jogo antes. É, eu só queria que o negócio me teleportasse. Uma conta secreta eu não quero, não. Vamos continuar. Continuemos. E chegamos nessa fase aqui chata e feia. Achatada. Ah, sério, eles viram? Só isso que me faltava. Aquele fantasma que ele ia me prender aqui. Vai sozinho. Ai, tá muito difícil. Vai ter um fantasma que vai querer vir aqui. Eu vou acertar ele. Ah não, ah não Será que acontecesse comigo? Galera, quando eu Passar o assadão, eu volto com o vídeo aqui Galera, passei o assadão E agora vamos pro boss Galera, eu vou ter que andar muito Eu vou pausar o vídeo, é claro Porque eu vou ter que andar muito E esse boneco é lentíssimo Galera, chega os no boss Vocês pensam que isso é um bumbum normal Man... Maneia Nem consegui ler Vai Vai, vai que vai tomar uma Toma mais uma Ai Maria Ih, rá, 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 rá E... Bum Cachece é o passo mais fácil do que o primeiro Eu falei que... Não, se você ver o primeiro vídeo Você vai saber Eu vou pegar a página antes de... Peguei Jogo não Continua pegando moeda Tá Parei de pegar a moeda Ué... Ah tá, o jogo bugou aqui Ficou parado É swamp Pântano Eu traduzi só Galera, vou parar o vídeo por aqui Tchau, fui, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau